Fala galera, beleza? Vamos lá Ah Terceira, quarta, quinta, sexta Merda Eu não tô conseguindo Mas vamos lá Só separar isso Aqui pra cima Pra poder tá monitorando O áudio, certo? Ok, vamos lá Eu acho que agora tá certo Né? Tô olhando ali E tomar extension Tá Deixa eu só voltar com o som Colocar o som do jogo aqui Certo? Colocar o som do jogo de volta Só abaixar ele só um pouquinho, né? Aqui no gravador Ah Cara, vamos lá O jogo ele está Totalmente legendado Em português Certo? Eu estou no emulador Né? Eu não tô no Playstation Certo? Estou no emulador Infelizmente ele não está dublado Em português Ele tá só legendado, né? Então Pelo menos Eu não vou precisar Me preocupar Em colocar as legendas Depois, né? Eu preciso arrumar Um negócio aqui Porque Eita, pô Começou a trava pra caralho Esse é o problema Do emulador, né? Ele Às vezes dá umas travadas Mano Que puta que pariu Ok Vamos continuar E torcer Pra que agora Parei de travar, né? É, ainda Tá dando Umas quedas Esquisitas A cara de FPS Pelo amor de Deus Ok, eu acho Acho Agora foi Tomara, né? Tomara Ai, ai Viu? Ai Vamos lá Ajusta aqui Vamos lá Vamos pegar aqui A shotgun Né? A shotgun Como eu falei, né? Tá tudo legendado, né? Então Significa que as falas Vão estar legendadas, né? Óbvio Por isso que se chama Legenda É Mas Joga Eu tentei acertar os três E tem um só Mas enfim Ah Então quer dizer que eu não vou precisar Perder tempo Legendando, né? Esse vídeo aqui Dessa missão Três E da quatro É Já era pra ter saído Certo? Deve ter saído Antes de eu perder Antes de dar o problema Com a tela que eu falei Né? E... Eu tô aqui tendo que regravar Certo? Ah E por que que eu tô falando De questão de eu ter que legendar? Porque eu tinha legendado ele antes Né? O vídeo já tava pronto Só que como eu tive que Ah Parar tudo Porque eu perdi a tela Tive que Tive que Comprar É Outra tela Aí Deu problema no HD Eu perdi tudo Tive que formatar o HD E por aí Foi Eu perdi o vídeo Né? Eu devia ter postado ele Assim que eu conseguir Pegar a tela Eu não devia ter Perdido meu tempo É Tentando fazer outras coisas Não Eu devia ter postado Pelo menos Esse vídeo logo Mas enfim Vamos lá Torcer aqui Tive aqui Não Não Dei nenhum problema No emulador Certo? O que eu tô vendo É que ele tá usando Muita CPU Tá usando Muita CPU Eu não lembro Qual que é a configuração Certa Ok É É cara Tem umas partes Aqui Nossa Tavada Olha isso Cara Nossa senhora Ok Vamos lá Acho que agora Agora eu consegui acertar Aqui Tá usando pouca GPU E É Tá gravado Em 60 FPS Né? Vamos lá Ok Tem uns 14 mil Deixa eu pegar aqui As coisas aqui Oh carai Toda vez eu erro esse pulo Olha Toda vez eu erro esse pulo Foi Ok Ai cara Eu já Já tô me estressando Aqui já Porque Eu já comecei errado Né? Eu já comecei mal Certo? De De realmente Não Não entendi Por que que Tava todo esquisito Né? É Os FPS Antes Eu acabei Não vou dizer que acabei De baixar Mas Eu baixei Tem pouco tempo O O emulador E aí Acabou que eu Eu ainda Oh carai Acabou que eu ainda não Tive tempo Pra mexer nele Pra mexer nas configurações Completas Dele Eu só Dei uma Ajeitadinha No básico Certo? E Mandei bala Pra jogar Tava bom Eu achei que estaria bom Também pra gravação Então eu não sabia Mas agora eu acho que já tá tudo certo Ok Deixa eu comprar aqui Umas actions E a da perfuração Vou comprar logo as duas Né? Toda vez eu aperto Bolinha pra sair Mas não é As duas Porque a gente vai mais longe Assim Né? Vixi Mas o FPS tinha caído Muito ali agora Fiquei até com medo 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 Eu tô aqui rindo porque Por causa Do vídeo anterior que eu falei Que já estava pronto de ver Eu sei exatamente o que ele ia falar O que eles iam falar Eu já sabia exatamente o que eles iam falar Então É até engraçado Porque minha tradução Minha legenda estava exatamente igual Certo Minha tradução que eu tinha colocado No último vídeo No vídeo que não saiu Estava exatamente igual Engraçado demais isso Beleza, vamos lá Já tô indo melhor do que nesse vídeo que eu falei Que era pra ter saído Ainda bem que ele não saiu Porque nesse aqui eu tô indo bem melhor que naquele Beleza Eu só não sei Eu sei que Se a gente bater nas patas dele Ele cai Como eu fiz agora no começo Eu só não sei se Isso acontece com ele E tem os formado Nunca cheguei a testar Porque eu não fui batendo na pata dele Eu fui batendo na cara Certo Porque aí É melhor Pra matar Aí cara Minha peixe quase deu merda aqui Joga Beleza É o filho de uma égua É o filho de uma égua Tá aqui Beleza Joga Vai Vai Uh Cara, eu tô morrendo Já que eu não quero usar estrela Eu poderia só usar estrela de vida ali É pra recuperar a vida Né Eu não quero fazer isso Ah Esse aqui Cara É quase Eu fiz cagada Porque eu esqueci qual que era a cara Joga Uh Uh Calma, calma, calma Calma Essa é a da investida, né Uh Vai na outra pata dele Trouxa Toma Toma Beleza 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 Deixa eu usar short Então pra acabar com o gelo mais rápido, né É Pior que eu acho que qualquer porrada eu morro, velho Não, não foi qualquer porrada Ah Uh Foi Você não é humano, eu sou Quem sabe Não sei Eu não sei Não sei Não sei Prove sua força Eu reconheço sua habilidade Eu reconheço sua habilidade Não sei 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 Eu acho que eu deveria pedir a pessoa não invitaria Para sair Só quer É o que você quer É É É É Acredito que eu estou acostumado com essa mulher. Uma estoura está chegando. Eu tive que rejogar. Tá. Deixa eu só... Não dá para ter o K, né? Que não, quero ver. É ação mesmo. Dá certo. Aqui, armas, né? 5 conto, né? Tá bom. Vamos comprar aqui. E agora é juntar, né? Deixa eu ver quanto que é a da Cerber. Porque, como eu falei, eu só uso quando ela está completa. Eu só uso uma vez, né? Então, eu preciso de 15 e 7 quinhentos. Mas esse aqui, como eu não uso, eu vou comprar só esse aqui, né? O de 15. Então, dá tempo. Porque a gente só vai usar ela lá na missão 6, né? 6 ou 7. Certo? Então, dá tempo aí da gente chegar lá com... Com ela. Já com esse upgrade. Certo? Vamos lá. Por aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir acertar os locais. É aqui mesmo. Mas eu sou ruim nesse pulo, velho. Nossa senhora. Mano, eu sou muito ruim nesse pulo, cara. Pronto. Vamos lá. A gente tem que subir. Certo? Ah, subir tudo, né? Deixa eu só fazer isso aqui, que é muito legal. É o que ele faz, né? Lá na abertura. Ok. Vambora. Pra gente não ficar perdendo muito tempo, né? Ah, cara. Devil May Cry. Ele é um jogo que veio de Resident Evil, por incrível que pareça. Ah, acertei. Acertei um. Tá bom, já. Mas enfim, como eu tava falando, né? Devil May Cry é um jogo que veio de Resident Evil. Certo? Ele era pra ser o Resident Evil 4, né? Por incrível que pareça. Não o Devil May Cry 3, né? Mas o Devil May Cry 1. Certo? Mas muita coisa foi reaproveitada do Devil May Cry 1, né? Tá? Vamos dizer assim, da ideia inicial. E era pra ser Resident Evil 4, né? Que era o... Que se tornou o Devil May Cry 1. Ok. Enfim. Então o Dante era pra ser o Leon. E por aí. E sucessivamente, né? Por aí vai. Certo? Porém, o Devil May Cry 1, ele não é o primeiro da história. Certo? Ele é o segundo na cronologia. Então os acontecimentos do Devil May Cry 1, eles são os... Eles são os... Antes... Na verdade, depois, né? Do Devil May Cry 1. Do Devil May Cry 3. Caramba, eu tô tentando explicar e tu me confundi em tudo. Mas enfim. Então... É... Tudo que acontece aqui... Tudo... Todos que a gente conhece aqui, eles são anteriores ao que acontece no Devil May Cry 1. Certo? E é onde eu quero chegar nisso. Os primeiros Resident Evil, né? Até o 3. Provavelmente seria assim no... Na versão... Primeira versão do Devil May Cry 4. Devil May Cry, ó. Resident Evil. Ele tem muito aquela questão do leve trás dos itens, né? A gente tem que ir lá na frente pra depois, lá atrás... A gente conseguir resolver um puzzle. Certo? Ah... E é o que acontece aqui. Certo? E o que acontecia muito também, né? Em Resident Evil. Certo? Ali o 1, o 2 e o 3. Né? Clássico, no caso. Não os remakes. Na verdade, o remake do Resident Evil 1... Ele é um remake de um remaster, né? Então ele acaba não sendo remake porra nenhuma, porque... Ele não tem diferença praticamente nenhuma, cara. É literalmente o mesmo jogo que a gente... Se dá pra jogar no Season 1... Se dá pra jogar no GameCube... E que dá pra jogar no Season 4, né? Então é o mesmo jogo. Mas enfim. Então... Por... Por essa questão... O Devil May Cry, ele tem muito disso. Muito. Em todos os jogos. Não é só... Nesses daqui. Né? Uma característica que se manteve... Do... Do que... É... Era pra ser o Resident Evil. Certo? E virou o Devil May Cry. Né? Então, por exemplo... Aqui a gente vai ter que ir lá na frente... Buscar um item... Pra que a gente possa abrir uma porta lá atrás. Né? Lá no começo... Dessa torre aqui. Certo? Então... É... Isso é uma coisa... Que é muito... A moto, né? É muito a moto. Mas que é muito... Visível, né? E é puxado de Resident Evil mesmo. Certo? Vamos lá. Deixa eu pegar isso aqui, né? Aí. Essas... Essas fragmentos de pedra azul, né? Quando a gente pega quatro... Eu já tenho três, inclusive. Mas... Quando a gente pega quatro, eu... É... A gente pode... Ah! Foi! Não, eu errei! Deoga! A gente... A gente pode não. A gente vai ganhar um upgrade de vida. Né? Então a pedra azul... Aí, foi. Ela serve como upgrade de vida. Certo? Vamos lá. Aqui toda vez... Eu sempre tentava chegar do outro lado. Mas não vai, ó. Não dá. O jogo, literalmente, impede que você chegue ali na primeira vez. Né? O que é engraçado. Porque não deveria, né? Tecnicamente. Seria mais interessante se você só caísse depois. Porque ali a gente precisa de uma chave. Só que, tipo... Tem vezes que você não lembra... Provavelmente você não vai lembrar de primeira que ali é a chave que você vai precisar. Né? Ah... Como eu falei, o jogo, ele... O jogo, ele naturalmente, é em inglês. Então, muita coisa é difícil de entender quando você joga de primeira, né? Por exemplo, eu falo isso porque... Eu, quando eu peguei a chave daquela porta, eu não sabia onde que era. Né? Então... Ô, caralho. Eu não tô conseguindo usar o... O Royal Guard aqui porque tem... Os inimigos estão muito perto. Estão todos eles muito perto, né? Beleza, explodir ali. Vamos lá. Mato esse aqui. Aí, foi... Ah, deoga, não deu tempo. Ah, cara. Toda vez eu tento usar esse... Essa habilidade. Eu nunca acerto. Quando eu acerto, eu não consigo usar. É complicado, viu? É complicado. Mas, beleza. Aqui é uma porta. Né? Palma de ferro. O futuro... O futuro não tem limite. Isso para aqueles... Para aquele, né? Na verdade, que marcha adiante de sua ganância, né? A gente precisa da alma de ferro. E ali em cima, a gente vai precisar também de um item para passar aqui primeiro, né? A gente vai andar sobre o ar aqui. Certo? Depois usar o item lá. Ok, vamos matar esse boss aqui. A gente já vai finalizar o vídeo. Né? Só do... Como eu falei. Duas missões é o que eu faço por vídeo. Certo? Que é para dar uma dinâmica, né? E também dá tempo que a gente possa... Ah... Fazer muito mais coisas em outros vídeos, né? Porque tem missões que elas vão ser muito maiores. Certo? Então, se eu acostumar a fazer três, quatro missões... Quando chegar em missões maiores e mais demoradas, eu não vou conseguir fazer. Né? Três, quatro missões. Eu vou acabar fazendo uma missão só. Ou talvez até duas, né? Então, eu fixo em duas mesmo. Então, fica tranquilo. Certo? Por mais que o vídeo tenha um tempo um pouco menor, né? Mas vamos lá. Opa, opa. Ai, 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 ai. Me pegou. Não, não, não. Nossa senhora. Todos me acertaram. Quase todos, pelo menos. Morre lagarta. Morre bactéria. Verme, maldito. Vamos lá. Como eu estava falando da história do Devil May Cry, né? O meu intuito aqui, como eu já trouxe o Devil May Cry 4 e o 5, né? E estou trazendo agora o 3, certo? Eu vou trazer todos os Devil May Crys, né? Trazer todos os Devil May Crys, certo? Para que a gente possa fechar a história, né? E assim, a gente possa não só completar, né? Toda a história do Devil May Cry, mas também jogar jogos bons, né? Cara, eu... Às vezes eu fico até sem saber o que falar de tanta coisa. Tanta porcaria que eu falo, às vezes eu não sei o que falar. Beleza. Aqui era bom se eu estivesse atacando a cara dele, porque na cara dele dá mais dano. Um pouco mais de dano. Então era bom que eu estivesse atacando a cara dele, mas eu não consegui, né? Quando deu para ver. Mas tudo bem. A gente já vai passar ele, vai dar... Vai chegar ele quase nos 20 minutos, né? Nesse vídeo aqui. Nossa senhora, tomei um choque na mente ali, rapaz. Olha aqui. Caramba. Caramba, que câmera merda. Vambora. Como eu falei, ou que os elementos de Resident Evil, né? Que é a questão da câmera fixa. Certo? A gente tem uma câmera livre, né? Que é um elemento que veio para o Resident Evil 4. Certo? E também a gente tem os elementos dos antigos, né? Que é a câmera fixa. Em algumas partes, né? Droga. Vai, vou morrer. Defende, 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 defende. Caramba, cara. Era para... Eu acabo passando um pouco de 20 minutos, porque eu vacilei aqui para matar esse bicho. Né? Morre. Morreu. Ah, vai tomando o pulo, mano. Morre, bicho do demônio. Caramba, mano. Vacilei três vezes. Eu errei em pular em cima dele. Vacilei três vezes. Ok. Deixa eu pegar aqui essas orbs. Certo? Como eu falei, né? O intuito aqui é fazer toda a história do Devil May Cry aí no final. Né? Assim como eu fiz com os mapas do ar, que eu vou contar a história, né? Com as cenas do jogo. Certo? Então vamos lá. Vai ter uma cutscene aqui, certo? Então eu já vou... Assim que a cutscene acabar, né? Acaba a missão. Ah, então eu já vou mandar aqui, então. Se você curtiu, inscreva-se no canal. Deixe seu gostei. Deixe seu comentário. Certo? Sempre cheque aí na descrição, né? Eu vou estar provavelmente... Ah... Provavelmente não, né? Eu vou estar sempre deixando aí na descrição. O link do canal da Twitch. Certo? Ah... Terça-feira vão começar as lives, né? Na verdade, da madrugada de segunda pra terça. Porque é quando lança o jogo Lies of P. Certo? A gente vai até zerar. E eu vou jogar esta merda até zerar. Certo? Ah... Mas é isso aí. Valeu, falou. E até a próxima. Fui. E aí Yoo-hoo! Não tem necessidade de usar violência, devil boy. Oh, espera, espera, espera. Escute o que eu quero dizer, senhor. Essa torre aqui é muito forte. Você vê? Suas truques não vão fazer nada. Nada de nada! Zip it, ou eu vou piercer essa grande cabeça. Isso poderia ser um problema. Só me escuta. Você não tem nada que perder, certo? Meu nome é Jester, e eu sei uma coisa ou duas sobre esse lugar. Essa coisa lá é um gerador de energia para esse todo o setor. Para abrir a porta, você precisa aplicar um pouco de coisa para isso primeiro. Você sabe o que é, filho? Ou é isso muito difícil para você? Get to the point, ou você quer que continue dançando. Ou você quer que vença dançando. Ou, 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 ou. Oi, partner. May I have this dance, m'lady? Bingo! Isso é o que é o que é o que é o que é. Lembra do que, filho? Write it down em sua mão se você não confia em sua cabeça. Eu entendi. Obrigado. Você ainda me assustou. Obrigado. Obrigado. E aí Ben Cris Obrigado. Se inscreva no canal.